Pra gente começar essa festa, pessoal, vamos fazer uma contagem regressiva, vamos lá? Cinco! Três, dois, três! Parabéns, Fátima, você está recebendo uma loucura de amor e uma salva de palmas pra ela, pessoal! O sol vê se enriquece, me determina, só você me faz sorrir E quando você vem, tudo fica bem mais tranquilo, oh, tranquilo Que assim seja além do seu brilho, é o meu abrigo, meu abrigo Toda vez que você sai, o mundo se distrai, quem fica ficou, quem foi vai, vai, toda vez que você sai E quem está te dando esse presente com muito amor e muito carinho, merece uma salva de palmas, é uma galerinha Palmas pros filhos, pros netos e pra Nora! Uma salva de palmas mais pro irmão, palmas pra família! Uma salva de palmas mais que especial pros meus contatos telefônicos, palmas pra Vila e pra Nora! Como eu vou contar com a participação de todos, palmas pra galera! Mas eu queria que vocês ficassem mais juntinho da Fátima, eu quero que ela realmente sinta-se abraçada por vocês, todo mundo bem juntinho É muito engraçado, Fátima, porque geralmente quando eu chego com um carro de loucura de amor A reação que as pessoas têm é muito engraçada, porque é literalmente essa que está rolando aqui As pessoas olham pra você, pra mim, pro meu carro, ficam com vergonha de ficar perto de você da loucura de amor E todo mundo deve estar pensando assim, meu Deus que mico, que vergonha, Deus me livre e recebeu um negócio desse Tem aquelas pessoas que ainda falam assim, se eu recebo um negócio desse eu nem saio Acredite, mulheres que pensam dessa forma, homens que pensam dessa forma, nunca vão receber esse tipo de homenagem Porque qualquer demonstração de carinho, amor e afeto, a gente recebe de braços abertos, não de braços cruzados Por isso que esse tipo de homenagem não é qualquer homem, não é qualquer mulher que recebe É a mulher Esse tipo de homenagem, só quem realmente transmite amor, recebe amor Esse tipo de homenagem, uma mulher pra receber, ela tem que ser muito, muito amada, especial e diferenciada E eu sempre costumo dizer o seguinte, tem tanto filho Zé Ruela que se preocupa mais em mandar mensagem pro celular da mãe Do que as vezes ir lá e dar um abraço nela Eu acho que você não tem noção do carinho, do dedicação e da entrega Que a sua família teve para te dar esse presente Por isso minha amiga, parabéns por ser tão amada, merecedora dessa homenagem Porque pra muita gente que as vezes olha um carro de loucura de amor e pensa que é mico Eu sempre falo e falo com muita propriedade Mico é não ter ninguém pra amar Mico é relacionamento falido Mico é você estar casado por causa da casa E não por causa do amor que você tem pelo homem ou pela mulher que você tem Mico é você ter filhos que não dão nem bom dia pra você E que você tem vergonha deles Você tem o maior privilégio que um ser humano pode ter na vida, minha amiga A força da palavra família, amor e amizade na tua vida Isso não tem preço Por isso que eu falo pra você, pra receber esse tipo de homenagem Tem que ser a mulher E as vezes quando as pessoas olham um carro de loucura de amor e pensam que é mico Eu sempre falo que não é a loucura de amor que é mico Quem pode transformar esse momento, digamos assim E um momento extremamente constrangedor é o Zé Ruela que tá com o microfone na mão Porque as vezes você pega um carro, o cara não sabe nem falar direito E vem aqui e faz uma loucura de amor E um carro decorado soltando fogos, entregando presente Só que é Zé Ruela que faz isso Não é essa a minha missão A nossa proposta é de alguma forma Transformar todo esse carinho, respeito e amor Que a sua família tem por você E transformar isso em algo visual É por isso que eu tô aqui Parabéns, você é tão amada Mas principalmente merecedora da sua homenagem Pode bater palma que ela merece Não vai dar pra você E eu vou começar essa mensagem pra você Receba com muito carinho Essa mensagem porque ela é Pra você Existem pessoas que olhamos e logo entendemos que há algo diferente com elas Isso acontece com você Há no seu olhar algo que encanta e tranquiliza Pra falar a verdade, você mais parece um anjo Você tem uma alegria que contagia Um estado de espírito que inibe qualquer tristeza Mas o que mais me encanta É a grandeza do seu coração Parece que é do tamanho do mundo Sabe de uma coisa? Talvez você seja mesmo um desses anjos que de vez em quando Deus permite a eles darem um passeio na terra E com esse seu jeito de envolver as pessoas De se preocupar em ajudar a todos E nunca demonstrar nenhuma decepção com qualquer pessoa ao seu redor Quanta capacidade de amar e compreender o próximo Você está fazendo aniversário E o seu presente só pode ser toda a felicidade do mundo Porque anjo só pode vir aqui para ser feliz Parabéns e feliz aniversário Pode bater palmas que a nossa homenagem merece, pessoal Recebo essa mensagem, minha amiga, com muito amor E com muito carinho Em nome de toda a sua família para você Hoje a nossa família está em festa Mais um ano se completa para você Mais um ano da tua ternura Do teu carinho Da tua companhia E de outras tantas virtudes que você nos demonstra Todos nós estamos felizes por ter você fazendo parte de nossa vida Sabemos que a família sempre acaba interferindo em certas coisas E aborrecendo em outras E mesmo assim Você sempre tem um gesto de carinho para nos oferecer Muitas vezes Observe suas preocupações com a saúde deste Com os problemas daquele Nunca, jamais nos prive da sua presença Da tua companhia E saiba que essa sua família está aqui para o que você precisar Você sempre nos deu muitas alegrias Agora eu preciso muito da energia de vocês Todo mundo com as mãos para cima aí, galera E quem souber Salta a voz Balançando os braços assim Eu quero ouvir as vozes de vocês Eu tenho tanto Para lhe falar Balançando os braços para ficar bonito Mas com palavras Não sei dizer Quero ouvir vocês Qual é grande O meu amor Salta a voz aí, família Quero ouvir vocês E não há nada Para acompanhar Quero ouvir Para poder E este canto Só vocês bem alto Como é grande O meu amor Pode bater palmas Que a nossa homenageada merece A dedicação para te dar esse presente Foi tão intensa, minha amiga Que eu tenho um Eu tenho um recadinho para você Quando pensamos em te dar esse presente A nossa ideia não foi fazer você Se sentir a mulher mais envergonhada da Zona Leste Nós queremos sim Te dar um presente Que ficasse para sempre No seu coração E em nossas memórias Porque você é aquela mulher Parceira Amiga Companheira Se tem uma coisa que ninguém pode chamar você É de uma mulher falsa Aliás, é sincera até demais Fala na cara Doa a quem doer E você é assim E é isso que a gente mais admira em você Essa foi a forma que nós encontramos Para te dar um presente Que ficasse para sempre Em seu coração E em nossas memórias Pelo simples fato De dizer que uma mulher especial Merece Uma homenagem especial Querido aniversário Amamos você Incondicionalmente E essa foi a forma que toda a sua família Foi a forma que todos os seus amigos Encontraram para te dizer Fátima Feliz aniversário Amamos você Para de bater palmas Que ela merece Merece mesmo Eu queria chamar aqui a Vilma e a Natália Vem cá menina Uma salva de palmas Não estava combinado Não estava combinado né menina Não importa se é um discurso Se são três palavras Fala o que vem do coração Uma salva de palmas Ela é única né Merece isso e muito mais Isso aí é só um pouquinho Da demonstração Do sentimento nosso por ela Mas que isso aí é pouco Ela merece tudo do melhor Obrigada por existir na nossa vida Vai lá e dá um beijo bem gostoso Pode bater palmas aí pessoal Vem cá Rafael Natália eu vou falar uma coisa pra você Só o fato de você vir aqui E falar isso pra sua vovó Já mostra que o seu amor por ela É infinitamente superior a sua timidez Parabéns de verdade Cadê o Rafael? Chega mais aqui Rafael Vem cá Representa Fala o Rafael Olha aí pessoal Chega mais Mestre Vem cá Não tem nada rapazio passando Só que eu te amo muito Que a senhora me ajuda O que eu preciso Te amo Pode bater palmas aí É muito bom Eu deixo o microfone aberto Eu queria saber se mais alguém Que iria vir aqui E desejar um feliz aniversário Quem vem? Pelo menos mais uma pessoa Quem vem? Então vou fazer o seguinte Aqui vai ficar todo mundo bem juntinho É a sua? É a tia Titia No lugar da sua mamãe É a mamãe do coração Então deseja um feliz aniversário pra ela Tu é o meu amigo Ai Até me engasguei Eu não posso nem falar que eu já chorei muito hoje Só da alegria de ter uma sobrinha igual eu tenho É uma filha pra mim Mais que uma filha Devo muitas, muitas coisas pra ela Tudo de bom Que eu tenho Sempre é A primeira a saber A primeira a me aconselhar em alguma coisa É uma coisa Eu não tenho nem palavras pra falar Só tenho lágrimas Às vezes uma lágrima vale mais do que um discurso Olha lá, dá um beijo bem gostoso Pode bater palmas aí, pessoal Coisa boa Minha amiga Fátima, chega mais aqui Vem cá, minha amiga Vem pertinho de mim aqui Vem cá Palmas pra Fátima Vou ficar tudo com vergonha, né Fátima Eu acho que você A gente olha pra você e vê uma energia boa E eu queria que você olhasse pra essa família linda que você construiu E agradecer esse presente Vou te inspirar, quer ver? Palmas pra Fátima Eu acho que eu posso melhorar Palmas pra Fátima Agora ficou bom Eu só tenho que agradecer a vocês A meu filho, meus netos, meu marido Minha tia Minha filhada, enfim, a todos São coisas assim que eu amo de paixão Eu trouxe a minha vida por vocês e preciso por Eu também Eu amo muito, gente Eu amo demais Eu tenho muito amor dentro de mim Vocês nem imaginam O tamanho do meu amor Mas tem muita coisa que me entristece Mas não é o caso que venho falar agora, né Mas eu vou te dizer Faz três anos você esteve aqui E fez um ano em junho que a minha filha do meu aqui Te chamou pra vir aqui com você Ela que gostava de agitar essas coisas Então me entristece Então me entristece Em maio perdi minha mãe Ficou a irmã dela, minha tia, no lugar Então eu peço a Deus que me defosse Pra continuar levando a minha família Até o fim dos meus dias Obrigada Pode bater palmas que merece Merece mesmo Eu queria que você ficasse bem juntinho da sua família E eu tenho Até me emocionei agora Eu tenho certeza que a sua filha Ela tá olhando pra esse momento agora E do ladinho da sua mamãe E muito feliz Vendo o legado que ela deixou E existem pessoas que não Existem pessoas que não morrem Existem pessoas que ficam pra sempre Vivas Dentro do nosso coração E é isso que tá acontecendo com a sua mamãe Com a sua filha E a gente tá lá Abraçando junto com a minha irmã também E vendo a gente aqui agora E muito feliz Parabéns Você merece tudo isso E tô muito feliz e muito honrado De estar aqui Te ver em pé E a gente tá aqui celebrando a vida E acredite Eu acho que a filha dele tá muito orgulhosa Da mãe Da mãe que ela tem Ela tem de verdade Pode bater palmas Que ela merece E merece mesmo Se você me permite Se você me permite, minha amiga Eu vou até dar um depoimento pessoal Eu sempre falo que Tem muita mulher que diz assim Ah, homem é tudo igual Existem aqueles que fazem E faz a diferença na vida de uma mulher Tá aqui o teu marido do seu lado Se fosse um Zé Ruela qualquer Ele tava lá dentro E você tava aqui sozinha E eu sempre falo que Pequenos gestos Mostram o tamanho do amor Que as pessoas têm pela gente Esse O seu marido aí do seu lado É um deles Parabéns, mestre Parabéns Você mostra como se deve tratar uma mulher Parabéns de verdade Pode bater palmas Que merece E merece mesmo aí pessoal Eu queria todo mundo Bem juntinho Da nossa homenageada O máximo que vocês puderem Porque eu não sei Se vocês já ouviram Mas se alguém já ouviu Solta a voz aí pessoal Eu quero ouvir E tá forte maluco E quem sabe o que é É Pique É Pique É Pique É hora É hora É hora É hora É hora A 5 1 Fátima Fátima E agora sim pessoal Um por um de vocês Cumprimentando a Fátima É hora Abertura Abertura Parabéns Fátima por ser tão amada, merecedora dessa homenagem Por conhecer com tanto louvor o significado da palavra família, amor, amizade Pessoal, para encerrar essa homenagem, um abraço de família! Valeu galera, cheia pessoal!